Eu quero ver você votar Quero ver geral gritar A nova onda do momento é quarenta e confirmar Eu quero ver você votar Quero ver geral gritar A nova onda do momento é quarenta e confirmar A juventude quer O povo já aprova É quarenta e Xio na dançada Vota, vota, vota A juventude quer O povo já aprova É quarenta e Xio na dançada Vota, volta, 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 volta Vota, volta, 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 volta É 40, é xe, ó, na dançada, volta, volta, vai No dia 7 de outubro, Remígio vai voltar 40, é xe, ó, é 40, vai, vai Eu quero ver você voltar, quero ver geral gritar A nova onda do momento é 40 e confirmar Eu quero ver você voltar, quero ver geral gritar A nova onda do momento é 40 e confirmar O povo já comenta, 40 tá na moda Tem mudança e qualidade na dançada, volta, volta O povo já comenta, 40 tá na moda Tem mudança e qualidade na dança, vai VOTA, 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 VOTA Meu prefeito é o S.O. que 40 tá na moda No dia 7 de outubro, Remígio vai votar 40 O prefeito é o S.O. porque 40 tá na moda Vai, 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 40 Vai, vai, 40 Volta, 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 volta